O próximo aqui, João Wanderlei de Recife, um dos homens mais ricos de Recife, Pernambuco Dono da Honda Graf e da Yamaha Graf Fala tio Chico Opa E aí meu amigo Que honra Eu tava pensando aqui Será que um dia a gente vai comprar moto Igual a gente compra apartamento assim na planta Assim vai estar as peças da moto, entendeu? Assim a foto da fábrica O projetinho assim ó Como é que chama aquele negócio de miniatura? Como é que é? Maqueta, maqueta da moto assim ó Você vai ter uma moto assim, você vai poder sentar nela Aí assim, aí naquelas lojas mais carinhas vai ter o Não tem um visite decorado, aí vai ter uma moto pra você sentar Uma moto só pra você sentar Será que a gente vai chegar nesse modelo, rapaz, do jeito que tá? Rapaz, que negócio estranho, o cara comprou um negócio sem ver Não pode sentar, não pode acelerar Não demora cento e vinte dias pra chegar Ah, porque eu não sei não Vamos embora, paciência O negócio é não comprar Esse negócio baixa, tá muito caro Os dublês de rico, tudo gastando dinheiro aí sem ter E aí botando o mercado lá pra cima Ô, dublês de rico, para de comprar essas motos caras, pelo amor de Deus De vinte e sessenta meses Paga três motos E o mercado não baixa Para de gastar, dublês de rico Um beijo, João Vanderlei Genial João, e pra quem tá me assistindo Esse é o novo normal Depois da pandemia, com esse problema todo dos insumos O valor do frete Marítimo aumentou O valor do container ficou dez a quinze vezes mais caro Então tudo isso faz o novo normal O que a gente enxerga hoje é que não tem quando não Já estamos, entendeu, João? Já estamos nesse esquema de comprar moto sob demanda Quer dizer, a moto ela é fabricada Comprar moto não A moto é fabricada sob demanda Agora é assim Quando você vai numa Honda Ou numa Yamaha Não existe a moto Não existe Não tem número de chassi Porque antigamente você podia até comprar um veículo Uma moto E aí você não tinha o número de chassi Mas em questão de dias, dois, três dias Já tava lá na fábrica Ou num galpão E a pessoa, o vendedor Ele já conseguia levantar o número do chassi Já vinculava seu nome Em questão de dois, três dias Por quê? Porque tinha estoque Hoje não tem mais isso E isso foi tudo por causa da pandemia Veículos Vamos falar de moto A moto hoje é sob demanda Ela é fabricada Ela é produzida sob demanda Por quê? Porque tem uma fila gigantesca Exatamente por essas questões todas A falta de insumo Ou dificuldade de ter o insumo A diminuição na produção E por consequência Você não tem motos no estoque Pátio como tinha antes Pátio da concessionária Tinha um monte de moto Acabou isso O que vai acontecer? As concessionárias vão ficar menores Não precisa daquelas mega concessionárias Aquele espaço gigantesco no pátio Pra poder ter um monte de moto Tudo isso vai acabar Mas só a partir de Sei lá Só a partir não A partir de agora Podem observar Grandes lojas Elas vão diminuir Vão ficar bem menores Porque não tem Não há necessidade Daquele espaço gigantesco Pra poder armazenar motos Acabou isso E não vai mudar Por quê? Porque a indústria Ela se adaptou Já se adaptou São dois anos de crise Pandêmica E a indústria Já se adaptou O cliente Já se adaptou Já aceita E compra E já aceita Receber a moto Em 90 Em 120 dias Se for Cliente e volts Aceita receber em um ano Que é mais absurdo ainda Aceita e acha maravilha Acha massa Então Isso é o novo normal Você vai comprar uma moto Você vai esperar Vai ter a informação Que você vai receber a moto Em até 90 dias E aí o seu O número do chassi Que vai estar vinculado A nota fiscal O seu nome Vai sair em 60 dias E a moto chega em um mês Depois de 60 dias De fila Fabricação Etc Você vai receber a moto Em até 90 dias Quando a gente fala de Honda e Yamaha E aí sim você vai ter a liberação Da nota fiscal Lá com o número de chassi Etc E vai receber a moto em 90 dias Esse é o novo normal Eu entendo que daqui Pra 2025 Talvez até antes 2024 Quando melhorar essa situação Ou acabar a pandemia E nós Tivermos uma retomada Global Isso também depende De outras situações externas Guerras E etc Se nós tivermos Uma retomada E uma melhoria Na logística Se E tem muitas condicionais E tem a questão também Se houver essa guerra Aí Lá que Tá pra rolar Pode haver aí Uma escassez de petróleo Podemos ter uma nova Crise petrolífera Gente Tem tanta coisa Que pode atrapalhar Inclusive As rotas marítimas Pode dar um monte de BO Tá E A gente pensando Que a partir de 2023 2024 As coisas comecem a melhorar Ainda assim As motos serão Fabricadas Sob demanda Não vai ter excesso De fabricação Não vai ter excedente Porque os fabricantes Já entenderam Que essa é a nova Prática E o cliente aceita Eles já Eles já fizeram Um teste Já viram Que o cliente aceita E é isso Que é o ideal Pra eles Inclusive É uma forma De você ter aí Uma diminuição De perdas Você Melhorar A performance Da produtividade Né Você Ter Até uma melhor Você diminuir Os custos E ter mais lucro Então Você ter moto Fabricar Sob demanda É a melhor Coisa Que existe Pra os fabricantes Mas eu acredito Que no decorrer Aí Dos próximos Dois anos A gente receba A moto Em até 30 dias Não 90 Eu acho que você Vai pedir a moto Do processo De fabricação Até você receber A moto São 30 dias Eu acho que Menos do que isso Não vai ter Não teremos Menos de 30 dias Acabou Não tem mais Só se A situação Realmente Se reverter Pra o que estava antes E eu acho Muito difícil Acontecer Mas Hoje O normal É você Comprar o veículo Eles vão fabricar Você está Numa fila E você vai receber De 60 A 90 dias Esse é o novo Normal E essa aqui É uma singela Homenagem Agradecimento A todos os Apoiadores E membros Deste que é o Pior canal Do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você Gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão Embaixo Seja membro Muito obrigado